Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, estou mostrando para vocês aqui uma mudança que eu estou fazendo aqui no meu canteiro. Estou retirando algumas plantinhas que estavam plantadas ali, e elas estão até aqui no chão, que são esses pés de antúrio e essa calanteia. Eu já tirei ali daqui do local, porque gente, agora eu vou remover daqui essa árvore que está plantada aqui, que é um pé de feijoa, ou goiaba serrana, como muitas pessoas conhecem, como goiaba serrana. Eu vou estar removendo essa planta daí, gente, porque eu vou estar levando lá para o sítio, e aqui no local eu vou estar plantando meu pé de achachairu, que está no vaso. Ó, o pé de achachairu que eu vou plantar é esse aqui, ó, que está no vaso, tá? E eu já tenho que fazer aqui o transplante dele para o chão. Então, eu estou fazendo ali a mudança das plantinhas, né, retirando as plantinhas ali do local, para fazer o transplante do pé de achachairu. Então, está aí, gente, ó, a bagunça que eu estou fazendo, tá? Já está chovendo aqui, e eu vou, então... Então, agora eu vou retirar a árvore, e depois eu volto para mostrar para vocês como que está ficando. Olha aí, pessoal, consegui retirar o pé de feijoa, a raiz saiu nua, gente, não teve jeito. Não deu para tirar com torrão, porque o local é muito apertado, e eu tive que cortar um pedaço da raiz para a gente conseguir tirar a árvore. Conseguimos tirar a árvore inteira, né, não precisou cortar o tronco, nem retirar galhos, nem nada. Conseguimos tirar ela inteirinha, mas foi preciso retirar um pedaço da raiz, né, para a gente conseguir puxar. A raiz da feijoa estava muito profunda, e estava para os lados também. Então, não teve como a gente retirar com torrão. Teve que fazer uma poda drástica na raiz para a gente conseguir. Agora, estou mostrando para vocês o plantio do pé de feijoa no sítio. Tá? Eu estou fazendo aqui a cova. Aqui está o pé de feijoa que a gente trouxe lá da cidade. Olha só, eu enrolei um saco, né, aqui nas folhagens para que o vento não estragasse a planta, né, porque a distância é um pouco longa. Se a gente trazer a planta sem uma proteção, ela ia chegar no sítio toda desfolhada e toda quebrada. Então, eu coloquei essa proteção de saco para proteger as folhinhas. Também coloquei um saco aqui nas raízes, né, para não secar. E agora eu vou levar na época local para fazer o plantio. Vocês acompanhem aí, pessoal. Não esquece de deixar o like para ajudar o nosso canal. E comenta aí se vocês gostaram do vídeo. Vamos lá, então? Tchau. 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 Tchau.